Mano Tirisa é muito malvado, te pega na mata e tacar com tesão Vem paparão, vem paparão Na onda da bala desce com a buceta, tu fica tranquila na onda do balão Vem mulher, vem mulher, vem paparão Não vai fuder na mata, hoje não vai ter colchão Bota em JPA pra fazer pro sexo pão Tirisa que te catuca na onda do balão Quando eu chamar, tu vem, quando eu chamar, tu bota Só troca e aplica, que aplica na buceta. É a quadrilha do Tiriço Te come na pele e te deixa de barriga Quando eu chamar, tu vem, quando eu chamar, tu bota Vem mulher, vem paparão Quando eu chamar tu brota Mano Tirisa é muito malvado, te pega na mata e taca com tesão Vem paparão, vem paparão Na onda da bala desce com a buceta, tu fica tranquila na onda do balão Vem mulher, vem mulher, vem paparão Não vai fuder na mata, hoje não vai ter colchão Brota em JPA pra fazer pro sexo pão Tirisa que te caduca na onda do balão Quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu brota Quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu brota Vem, vem, vem Só troca e aplica Que aplica na buceta é a quadrilha do tiris Te come na pele que te deixa de barriga Quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu brota Quando eu chamar tu vem Quando eu chamar tu brota Vem mulher, vem paparão Quando eu chamar tu brota Quando eu chamar tu brota Quando eu chamar tu brota Obrigado.